Meus amados irmãos, vejo o perigo do crente assistir BBB, A Fazenda, filmes de terror e música do mundo. Isso afeta o espírito. A Gabriela Rocha, meus amados irmãos, ela dá um alerta muito importante a respeito deste assunto. Eu gostaria que vocês ficassem no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar aqui de um assunto muito importante que envolve toda a comunidade cristã. A nova era chegou, a evolução chegou. Estamos na era da internet. E a internet, ela traz benefícios e malefícios. A internet, ela revela os bons e os ruins. A internet, ela traz os homens de Deus e também traz os falsos profetas. Tanto é que multiplicou o número de falsos profetas pelo Brasil e pelo mundo por causa da internet. E através também desses vídeos curtos, através de muitas outras situações, vem se multiplicando a iniquidade. E o que vem mais eliminando o crente, esfriando o crente, são os entretenimentos, como o BBB, a Fazenda, Músicas do Mundo e Filmes de Terror. E a Gabriela Rocha, ela traz um alerta muito importante a respeito dessa situação. A questão do crente assistir BBB, Música do Mundo, TikTok e entre outros entretenimentos. Eu quero trazer aqui esse vídeo, certo? Ela falando a respeito do assunto e em seguida eu dou a minha opinião. Agora, antes de fazer isso, vocês que já conhecem o canal, já deixem o seu like. E vocês que não conhecem, inscrevam-se. Ativem todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu também quero te apresentar uma forma de você conseguir uma renda extra. Preste atenção. Meus queridos irmãos, eu quero te apresentar uma forma honesta de você conseguir uma renda extra pela internet. Olha, não é aposta, não é pirâmide, é uma oportunidade, certo, honesta de ganhar dinheiro pela internet. Eu vou trazer aqui o Tom Dimas para tratar desse assunto junto a vocês. Preste atenção. Olha que bênção essa mensagem que eu recebi no meu WhatsApp. Boa noite, Tom. Estou vindo aqui para te agradecer mais uma vez. Já consegui fazer mais de R$ 1.400 depois que comecei a trabalhar em casa. E com esse dinheiro, eu consegui fazer a compra do mês aqui para casa. Você tem noção disso? Meu glória a Deus e eu fico muito, mas muito feliz em poder ajudar as pessoas que precisam fazer uma renda extra. Agora que eu já ajudei a Tayhane, eu vou ajudar você que acompanha o canal. Muito prazer, eu sou o Tom Dimas Torres. E se você precisa fazer uma renda extra, eu vou te ajudar. Você só precisa fazer uma única coisa. Clicar no primeiro link do comentário fixado desse vídeo, porque você vai me chamar lá no WhatsApp. Lá no WhatsApp, eu vou te explicar tudo como funciona. E ainda por cima, eu vou abençoar a sua vida com um mini curso gratuito de 4 aulas. Com esse mini curso, você já pode começar hoje a ganhar dinheiro através da internet. Você só precisa ter um celular conectado com a internet e colocar em prática aquilo que eu vou te ensinar. Inclusive, todas as pessoas que já me chamaram no WhatsApp estão ganhando de R$ 1.000 a R$ 2.000, R$ 3.000 todos os meses. Olha o resultado deles aí. Pois é. Bom, então é isso. Esse é um convite para você que precisa fazer uma renda extra. Clica no primeiro link do comentário fixado, me chama no meu WhatsApp, que eu estou te esperando. E Deus te abençoe. Já tem alguns meses, certo, que eu venho aqui falando sobre esse trabalho do Tom Dimas. É um trabalho 100% seguro, honesto. E ele me falou que todas as pessoas que participaram desse trabalho, desse projeto junto a ele, nesse mês, vai participar de um grande sorteio de R$ 6.500. Agora, para tudo. Imagine você ganhando R$ 6.500 e ajudar muito, né? Então, está esperando o que, meus irmãos? Se junta ao Tom Dimas nesta linda profissão. Clique no link aí fixado nos comentários. Bem, meus amados irmãos, vamos lá. Vou estar colocando aqui, sem mais delongas, o vídeo onde ela deixa um alerta para toda a igreja. Preste atenção. Eu já assisti, Mr. O. Eu não sei qual sentimento você teve, mas não é leve. Então, sim, gente, existem muitos filmes que são consagrados e eles liberam espíritos malignos durante aquele filme. Então, é importante você ter o discernimento dos teus olhos. Ah, eu fico vendo o BBB todos os dias. Gente, o que isso vai querer te sentar na sua vida? A pessoa posta TikTok praticamente nua. Para que você precisa seguir? Por mais que você se ache maduro o suficiente, entenda que não, eu sou uma pessoa. Gente, isso é real. Isso vai entrando para o nosso consciente. Essa polêmica de ouvir música do mundo. Tudo isso é uma influência para a gente muito grande. Preste atenção no que você tem ouvido e que isso tem te influenciado. Da mesma maneira que você ouve uma música cristã e você sente a glória, o Espírito Santo de Deus, algo é liberado sobre a sua vida. Eu, pelo menos, quando eu faço qualquer gravação de vídeo, eu oro para que o Espírito Santo flua através de mim. Que eu desapareça e que o Senhor, que o amor de Deus, que a bondade de Deus, que a cura e que o Espírito Santo flua através de mim. Essa é a minha oração. Da mesma maneira que eu uso a música para isso, outras pessoas usam a música ao contrário, para coisas ruins. A gente vê muitos cantores até internacionais que fazem-se impactos com Satanás e tudo no vídeo são oferecidas para Satanás. Cores, danças, roupas, vestimentos, gestos, e você está assistindo aquilo. E isso vai entrando. Preste atenção no que você está ouvindo, no que te edifica. O que não te edifica, gente. Tchau. Tem inúmeras possibilidades, inúmeros gêneros para você ouvir música cristã. Se você gosta de rock, se você gosta de samba, se você gosta de... Enfim, não sei qual estilo que você gosta, mas assim, existem possibilidades. Quanto mais você se privar disso, gente, é melhor. Bem, você viu aí, certo, a declaração da Gabriela Rocha, né, falando a respeito do filme Terror, BBB, Música do Mundo e entre outros entretenimentos que tem esfriado a maioria dos crentes. O que ela fala é verdade, certo? Ela ora, graças a Deus que ela ora, para que ela diminua e que o Espírito Santo cresça através da vida dela. Mas tem outros, certo, principalmente os cantores do mundo, que fazem pactos com o diabo. Agora, só que ela esqueceu de uma coisa, que no mundo cristão, no mundo gospel que temos hoje, muitos fazem pactos com o diabo. Muitos fazem pactos com a maçonaria. Eu sou missionário e eu trabalho fazendo missão no sertão, né? E eu peguei um relato de um pastor lá, certo, que a maçonaria oferece muita grana, oferece poder de cura, oferece fama, certo? Para aquele pastor ser famoso e em troca ele entrega a alma dele, a maçonaria, né, ao diabo. Então, tem muitos no meio gospel que tem pacto com o diabo. Tem muitos no meio gospel que entregam as suas músicas ao diabo. E outra, ela também fala aí a respeito dos ritmos, né? Veja só, o ritmo de Deus é santidade. Então, a música, o hino, tem que ser direcionado apenas para Deus e não para os homens, certo? Esse hino, ele tem que ter o ritmo e o ritmo dele é de santidade. No céu não vai ter pagode, no céu não vai ter samba, no céu não vai ter axé, no céu não vai ter rock, no céu não vai ter brega, no céu não vai ter eletrônica. Não, no céu haverá coral. E se haverá coral no céu, as músicas é sacras. Os hinos devem ser sacros. Então, fica fácil de identificar o que é de Deus e o que não é de Deus. Esses ritmos gospel dentro da igreja não é de Deus, Gabriela Rocha. Você falou aí, certo? Eu concordei com a maioria das coisas que você falou. Mas quando você fala que existem várias opções do cristão buscar, se o cristão gosta de rock, ele vai escutar música rock. Se ele gosta de funk, ele vai escutar funk gospel. Se ele gosta de brega, ele vai ter brega. Não, não, não. Isso aí eu não sou de acordo. Aí você já está se deixando ser usada sutilmente aí pelo inimigo. Se o cristão, que é cristão, que é verdadeiramente seguidor de Cristo, ele vai procurar um hino sacro. Um hino que fale com a alma dele. O coração dele. Um hino que enalteça a Deus. Que busque a Deus. Que adore a Deus. Essa é a realidade. Aí você vê, certo? O mundo gospel entrando no meio da igreja. Funk, rap, hip hop. Então tudo isso é obras de Satanás. Ah, mas está falando de Deus. Nem todo hino que fala de Deus é de Deus. Nem todo hino que dá glória a Deus é de Deus. Porque o diabo, ele trabalha sutilmente, pessoal. O diabo, ele trabalha sutilmente. Então tem muitos. Eu quero afirmar novamente aqui. Tem muitos pastores que dizem que é de Deus e não é de Deus. Fala como crente. Se veste como crente, né? Mas não é de Deus. Bem, meus amados irmãos, devemos ser crentes verdadeiramente. E esse mundo gospel no meio da igreja é uma farsa. Essa é a realidade. Então a Gabriela Rocha falou muitas coisas importantes. Mas ela também falou coisas ali que não tem nexo. Certo? Se você quer buscar a Deus verdadeiramente, procure um hino sacro. Procure um hino que enalteça a Deus. Um hino sacro. Que você veja o céu. Essa é a intenção. Outra questão também dos hinos antropocêntricos, né? Que exaltam o homem. Esses hinos é diabólico. Esses hinos que exaltam o homem é diabólico. Então devemos ter muito cuidado, né? Porque não está lá fora. Está no nosso meio. Ela falou do que estão lá fora, né? TikTok, filme de terror, BBB, Fazenda, etc. Mas eu estou falando que está no nosso meio. A gente deve estar. A Bíblia fala que o pior inimigo é os membros da nossa própria casa. É os membros da nossa própria família. Então quando você aceita Jesus, você ganha uma família. Quem é a família? A igreja. Devemos ter cuidado que estão de dentro. Porque o juízo vai vir, é do altar, não é de lá de fora não. Vai vir do altar para fora, não é de fora para dentro. A santidade é de dentro para fora e não de fora para dentro. A igreja é puxados para fora e não puxados de fora para dentro. Então devemos ter cuidado com o que estão de casa e não o que estão de fora. E temos aí pastores que têm pacto com o diabo, louvores que têm pacto, que é entregue ao diabo. Então devemos ter muito cuidado com os tempos de hoje. Devemos orar e pedir discernimento a Deus para não cair nas armadilhas de Satanás. Deixa a tua opinião nos comentários que eu quero saber. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Se hoje você pudesse fazer uma renda extra de uns R$300,00 ou R$500,00 ou até mesmo R$1.000,00, te ajudaria? Eu sei que te ajudaria, afinal é sempre bom quando a gente consegue ganhar um dinheirinho a mais, né? Olha só, esses são os resultados das pessoas que confiaram no meu trabalho e colocaram em prática aquilo que eu ensinei para eles. Eles estão ganhando de R$1.000 a R$3.000,00 todos os meses e é isso que eu vou te ajudar. Você só precisa ter um celular conectado com a internet, ter de 30 a 40 minutinhos os livros do seu dia, que você pode começar hoje mesmo. E para você começar hoje, você só precisa fazer uma única coisa. Clicar no primeiro link do comentário fixado e me chamar no meu WhatsApp. Lá no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona para você ganhar uma renda extra. E ainda por cima, eu vou te dar um mini curso gratuito com quatro aulinhas. E nessas quatro aulas você vai saber tudo o que você precisa para você começar hoje a ganhar uma renda extra. E você pode ficar em paz, porque essa forma de ganhar dinheiro é 100% honesta e 100% segura. Essa é verdadeiramente uma oportunidade de ouro para ajudar você na sua situação financeira. Deus abençoe grandemente a sua vida, clica no primeiro link do comentário fixado e me chama no WhatsApp que eu estou te esperando. Deus abençoe.